Cara, é uma semifinal, né? Então, temos que fazer o nosso melhor para que a gente possa passar para a final. Creio que é um jogo muito difícil, o Goiânia é uma equipe muito qualificada, mas como eu falei, temos que, em segunda-feira, no Ascioli, fazer o nosso melhor para que a gente possa passar.